Aprofundar, mas deixa eu ver o que a gente pode aprofundar agora, que a gente não tocou. Você queria fazer... acho que a gente ia falar um pouco sobre algumas outras red flags também, né, Siqueira? Sim. Qual outra que você acha que os caras acabam não enxergando? Eu sempre trago assim, ó, num balaio, mulher surtada, mulher violenta, que casa muito com esse assunto de hoje, né, também, queira ou não. Que escala, né, vai escalando a tensão. É... Mulher muito ciumenta, eu acho que é um problema também, mas se lembrar de alguma, eu queria ouvir de você, assim, Siqueira. O que você acha que é uma bomba sem relógio? Sim, além da questão da própria violência psicológica, né, que a mulher faz contra o homem, essa questão da agressividade passiva, tem também aquela questão da mulher que, vamos dizer assim, ela destrata pessoas no seu dia a dia. Tá. Por exemplo, trata mal o porteiro, trata mal o garçom. Então, esse tipo de mulher, você fica um pé atrás com ela porque uma hora ela vai te tratar mal. Porque, assim, ela não consegue ter empatia pelo próximo. Então, muito essa questão, o moleque não tem empatia pelo próximo, ela provavelmente vai ter um problema com você futuramente. É só sair aquela coisa ali da paixão que você vai ser o próximo. Vai aparecer. Vai aparecer. Então, assim, costumo dizer que as máscaras sempre caem. Só que o homem não consegue ver, geralmente, porque ele tá muito apaixonado. Então, aquela fumaça da paixão faz com que o cara não consiga ver as red flags. E, cara, às vezes a gente tá de fora e a gente consegue ver nitidamente que um cara que fosse mais desperto, ele também conseguiria ver. Só que como ele tá apaixonado, né? A gente tava conversando lá embaixo, a paixão é um estado mental também. Um estado de demência. Um estado de demência também, né? O cara fica trouxe. Então, nesse sentido, o cara não consegue visualizar. Mas tem coisa assim que é tão nítido. Tem cliente lá no escritório que, até chegar a falsa acusação, eu sempre peço histórico, né? Pra ver o que aconteceu. Tá. E o cara conta uma história que eu fico assim ouvindo. Como é que tu não percebeu isso, cara? Que ia chegar nesse ponto, né? E ainda teve filho com a mulher, às vezes. Então, tem que ficar... Os caras têm que ficar despertos. Tem que se despertar pra realidade, pra poder sacar essa questão da red flag. Nossa, me veio uma coisa que eu nunca pensei e nunca perguntei. Isso que eu queria perguntar pra você agora. Como que uma falsa acusação afeta o trabalho do cara? O cara é despedido, é mandado embora, é afastado. Como que é isso aí na prática? Porque eu nunca trabalhei de CLT, esse tipo de coisa, né? Sempre tive negócio. O cara que trampa numa empresa, afeta se ele for falsamente acusado? Como que é esse negócio? Ih, afeta demais, cara. Afeta demais. Principalmente se ele, por exemplo, ele precisa... Se ele é um autônomo, precisa de clientes. Aquilo vai afetar a carreira dele. Principalmente, quanto mais nome ele tem na praça, mais vai afetar. Vamos dizer, quanto mais fama ele tem, mais vai ser afetado. Quando é um anônimo, ainda consegue ficar ali por baixo dos panos, a gente cuida e tal. Só que tem moleque, além de fazer a falsa acusação, ainda espalha ainda, depois que conseguiu, né? Colocar o cara na prisão. Prisão não tem jeito. O cara vai preso, vai ser queimado. Os mais jovens, igual... Queira na lata. Os mais jovens, tem um problema, por exemplo, esse caso que eu citei do jovem lá de 19 anos. O cara queria fazer concurso pra aeronáutica, esse negócio todo aí. E se no final ele fosse condenado, conseguimos absolver. Mas se no final ele fosse condenado, acabou. Ele não ia conseguir entrar em forças armadas nenhuma, concurso nenhum mais, com uma acusação de Maria da Penha. Tá? Então assim, isso atrapalha demais, principalmente os mais jovens. O cara autônomo, ele vai ter essa queimação. Se ele for um cara mais desconhecido, vai ficar mais leve. Se for muito famoso, vai ficar mais pesado contra ele. E se ele trabalhar numa grande empresa, existem já empresas que realmente, vamos dizer assim, ou não contratam. Tá. Mas se o cara já trabalha, eu nunca vi o cara se mandando embora por isso. Principalmente já tem anos lá, nunca vi se mandando embora por isso. Mas queima o filme dele. Se ele tem uma posição de destaque, um gerente, ele cai. Se ele tá passando por um processo seletivo, ele não entra. Então assim, prejudica demais a vida de um cara que sofre uma falsa acusação. Fora a questão lá no presídio, que a gente sabe o que acontece, né? Que é a parte mais pesada. Tem uma emissora aí, né? Que agora... Diretor de uma emissora de TV. Passou por uma falsa acusação também. Vocês sabem quem que é, né? Que agora que ele começou a mostrar, tipo, a parte dele, né? Sim. É que assim, é a lacração feminina, né? Então a... O cara acha que tá dois anos sem trabalho, sem contrato, sem porra nenhuma, né? Dois anos. Dois anos. É muita coisa. As mulheres têm que entender que isso prejudica elas. É isso que eu sempre bato na tecla. Porque quanto mais acusações falsas e você tiver todo esse ambiente contrário ao sexo masculino, aos homens, mais sozinha elas vão ficar. Então a Red Pill, ela mostra isso tanto pra homens quanto pra mulheres. As mulheres não gostam de ouvir a verdade. Sim, sim. Né? Elas não querem saber que essa é uma realidade que tá... Que todo mundo tá vivendo hoje. Porque quanto mais medo os homens têm de se relacionar, mais as mulheres vão ficar sozinhas. E mais objeto... Objetificação das mulheres elas vão ter. Né? Porque assim, ninguém vive... O homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem. Então, os dois são... Eles precisam trabalhar juntos. Quando você não tem isso, essa construção, você vai se conectando todo dia com um. Todo dia com um. Ou todo dia com uma. E fica que nem o Siqueira... Quando ele fala das acusações de... De... Falsas acusações, muitas mulheres fazem por vingança porque ela não quer perder aquele cara. Às vezes ele tá tentando se desvincular dela e ficar com outra pessoa. E ela chega ao limite de fazer uma vingança com eles, né? E aí acaba todo mundo se lascando. Porque pega o exemplo da... Desse artista... Exato. Dessa emissora. Você entendeu? Ah, ela vai ganhar uma grana? É. Eu vou fazer também. Ah, ele não gostou de mim e não quer mais saber de mim? Eu vou fazer também. E aí acaba todo mundo ficando sozinho. Não dá certo, não. É um dos grandes exemplos de... Falando de prejuízo, né? Temos aí o Johnny Depp, né, cara? Tá voltando agora. Mas quanto tempo esse cara sofreu? Foram 10 anos, né? Todo esse processo. Foi, né? Foi, né? Com ela lá. Acho que foi um dos processos mais... Acho que longos e caros a história nesse sentido, né? Exatamente. Assim, ficou bem barato pra ela, na minha opinião. Pelo que ele perdeu... Então, mas quanto mais a mídia fala, mais o pessoal copia. Então, vamos lá. Então, vamos lá.